Por esta altura do ano, a cidade de Borba recebe as festas em honra do Senhor Jesus dos Aflitos, festejos que este ano decorrem de maneira diferente devido à pandemia que o país atravessa. Tanto a nível religioso como a nível cultural, tudo é diferente. Mas apesar das contingências, estas festas realizam-se. Este sábado, 15 de agosto, acompanhámos uma das procissões em honra do Senhor Jesus dos Aflitos que saiu da Igreja Matriz após uma missa, tendo a imagem percorrido as principais ruas da cidade num andor instalado numa carrinha e os fiéis, que em anos anteriores acompanhavam a procissão caminhando, este ano seguiram a carrinha no seu automóvel. Um ato religioso presidido pelo padre Joanes Oliveira. Já pela noite, houve fado à varanda, com o edifício da Câmara Municipal a engalanar-se e a receber um grande espetáculo de fados, onde as regras de segurança sanitária imperaram. À varanda dos Passos do Conselho estiveram Soraya Branco, António Vieira. E Jorge Góes. Que cantaram e encantaram, acompanhados à guitarra portuguesa por Nuno Cirilo, na viola por Mário Carriço, na viola baixo por Filipe Pereira e na percussão por Ricardo Carriço. Assim, se cumprem as festas, em honra do Senhor Jesus dos Aflitos, de uma forma diferente, mas com o mesmo espírito.